E balas de cedra E balas de cedra Para poder marcar o plástico O agona sargiz E se me alan as tu giz Para esse cedro Me faz mágico Me pedo esquirra Que me quenigo Mas se me rapetan Me piacen Marcar o cenar Que o posto rull Mas se me rapetan Me piacen Me piacen Me piacen Me piacen Me piacen Me piacen Se me rapetan Se me rapetan Me piacen Me piacen Me piacen Música ¡Gracias! ¡Gracias!